Boa noite. Hoje o Som Brasil abre caminho para o samba malandro. Um samba que é a cara do subúrbio e dos morros do Rio. A crônica de um povo que leva a vida com muito jogo de cintura. Na lapa dos anos 30 e 40, os personagens do mestre Moreira da Silva aprontavam todas sem perder a elegância jamais. Tempos depois, a grande família da Silva produziu outro afiado cronista que veio de Pernambuco criança para promover a conexão entre o morro e o asfalto cariocas. E o Rio desceu a ladeira para ganhar o Brasil com os sambas de Bezerra da Silva. Enquanto isso, na Baixada Fluminense, as sogras e os Domingos de Sol deram à Dicró a inspiração para sambas antológicos. Para reverenciar os três tenores da malandragem nacional, a Malemolência de Serjão Loroza, a Gafieira Moderna da Orquestra Saga, A pimenta paulistana dos virgulóides E o samba com o DNA de Diogo Nogueira Malandro é o cara que sabe das coisas, Malandro é aquele que sabe o que quer Malandro é o cara que tá com dinheiro E não se compara com o seu mané Malandro de fato é um cara maneiro E não se amarra em uma sua mulher Malandro é malandro, mané, mané, mané Pode ter que é Malandro é malandro e mané, mané Pode ter que é Já o mané, ele tem sua meta Não pode ver nada que lhe cagueta Mané é um homem que moral não tem Vai pro samba, paquera e não ganha ninguém Está sempre duro, é um cara azarado E também puxa saco pra sobreviver Mané é um homem desconsiderado E da vida ele tem muito o que aprender Malandro é malandro e mané, mané Malandro é malandro e mané, mané Pode ter que é Malandro é o cara que sabe das coisas, Malandro é aquele que sabe o que quer Malandro é o cara que tá com dinheiro E não se compara com o que é mané Falando de fato é um cara maneiro E não se amarra em uma sua mulher Malandro é malandro, mané, mané Pode ter que é Malandro é malandro e mané, mané Pode ter que é Já o mané, ele tem sua meta Não pode ver nada que lhe cagueta Mané é um homem que moral não tem Vai pro samba, paquera e não ganha ninguém Está sempre duro, é um cara azarado E também puxa o saco pra sobreviver Mané é um homem desconsiderado E da vida ele tem muito o que aprender Malandro é malandro e mané, mané Pode ter que é Malandro é malandro e mané, mané Pode ter que é Malandro é malandro e mané, mané Pode ter que é Malandro é malandro e mané, mané Pode crer que é Amigo urso, saudação, olá Ao ler e cesta de timbra Daquela grana que eu te mostrei Quando estava mal de vida Nunca te cobrei Hoje estás bem Se eu me encontro em apuros Espero que você ver E pode ser sem juízo Esse é o motivo pelo qual eu te escrevi Agora quero que saibas Como me lembrei de ti Conjecturando sobre a minha sorte Transportei-me em pensamentos Ao bolo norte E lá chegando Sobre aquelas regiões Vai vendo só quais as minhas condições Monto de fome, de frio E sem abrigo Sem encontrar em meu caminho Sou amigo Eis que de repente Vi surgir na minha frente Um grande urso Apavorado me sentir E um pouco caminhando Sobre o giro Porque não dizendo Foi que me lembrei de ti Espero que mandes Pelo portador O que não é nenhum favor Tô te contando Que é meu Sem minhas piras Aceitar um forte aplexo Diz que muito te favoreceu Eu sou apenas um plebeu Da Calmeu Injeturando sobre a minha sorte Transportei-me em pensamentos Transportei-me em pensamentos Ao bolo norte E lá chegando Sobre aquela região Vai vendo só quais as minhas condições Morto de fome, de frio E sem abrigo Sem encontrar em meu caminho Um só amigo Eis que de repente Vi surgir na minha frente Um grande urso Apavorado me sentir E ouvindo o caminho Que surgiu Por que não te servei Pois me lembrei de ti Espero que mandes Pelo portador O que não é nenhum favor Tô te cobrando Que é meu Sem mais irás aceitar Um forte abenço Neste que me Te favorecer O rei do gatilho Super duelo de bang bang Entre Michael Gustav e Kid Morangueira O mais famoso pistoleiro de Wichita Temido pelos bandidos Pois só atirava em nome da lei O rei do gatilho Começa o filme com o garoto me entregando Um telegrama do Arizona Onde o bandido de lascar Um bandolei transviado Que era o bambala da zona E não deixava nem defunto descansar Perdi urgente que eu seguisse em seu socorro A diligência do oeste Nesse dia levar 20 mil dólares no rancho Águia de prata Onde a mocinha acostumava me encontrar Vem urgente Estou morrendo de medo Só você poderá salvar-nos Beijos à sua Mary Botei na cinta dois revólveres que atiram Sei que eu precise nem ao menos me coçar Assoviei para um cavalo Que passava do outro lado E com o bandido mascarado Fui lutar Cheguei na vila Nem dei bola pro xerife Pintei direto no salão Fui me encostando no balcão Com o chapéu cima dos olhos Nem dei conta De que o bandido me esperava traição Cuidado, Lourosa Sua amigo Cuidado Cuidado Era o índio meu amigo que sabia Das intenções do bandoleiro contra mim E advertia o seu amigo Do perigo que corria Devo ler a vida mas isso não fica assim Ê Índio quer a print Se não der pau vai comer Ê Ê Não tá campe stoked Facal golo Lourosa Lourosa A essa altura o gabaré Tem polvorosa Já tinha um cheiro de cadaver se espalhando Houve um suspense de matar o reticoque E eu em close-up pro bandido fui chegando Parou o show e as bailarinas desmaiaram Fugindo todos, só ficando ele e eu Eu atirei, ele atirou e nós trocamos tanto tiro Que até hoje ninguém sabe quem morreu Eu garanto que foi ele, ele garante que fui eu Só sei dizer que a mulher dele hoje é viúva Que eu nunca fui de dar refresco ao inimigo Como num filme, bang, 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 vale tudo O casamento da viúva foi comigo Tem um final, mas o final é meio impróprio, eu não digo Volte na próxima semana, se quiser ser meu amigo Eu de cowboy fico gaiato, mas não fujo do perigo O rei do gatinho Ai! Você não está vendo que a boca tá assim de corujão De dedo de seta adoidado Todos eles a fim de entregar os irmãos Maldatragem dá um tempo, deixa essa pá de safado embora Mas é por isso que eu vou apertar, mas eu não vou acender agora Vou apertar, mas eu não vou acender agora Se segura, malandro, pra fazer a cabeça tem hora Se segura, malandro, pra fazer a cabeça tem hora 2, 8, 1, afastado, 16 e o 12 no lugar ficou E o mamu, buca, desperto demais Deu mole e o bicho pegou Quando o sol me dala e grampeia O couro come toda hora Mas é por isso que eu vou apertar, mas eu não vou acender agora Vou apertar, mas eu não vou acender agora Vou apertar, mas eu não vou acender agora Se segura, malandro, pra fazer a cabeça tem hora Se segura, malandro, pra fazer a cabeça tem hora Mas você não está vendo que a pogata assim de corujão De dedo, de seta, adoidado Todos eles a fim de entregar aos irmãos Maldatragem dá um tempo, deixa essa pá de safado embora Por isso que eu vou apertar, mas eu não vou acender agora E vou apertar, mas eu não vou acender agora Vou apertar, mas eu não vou acender agora Se segura, malandro, pra fazer a cabeça tem hora Se segura, malandro, pra fazer a cabeça tem hora Vou apertar, mas eu não vou acender agora Vou apertar, mas eu não vou acender Vou apertar, mas eu não vou acender Vou apertar, mas eu não vou acender Brigado de Cro, Moreira e Bezerra Etelvina Etelvina Acertei no milhar Ganhei quinhentos contos, não vou mais trabalhar Você vê toda a roupa velha fora E a duvida não podemos quebrar Isso é pra já, vamos quebrar Etelvina Vai ter outra lua de mel Você vai ser madame, vai morar num grande hotel Eu vou comprar um nome, não sei onde De Marquês Moringueira, de Visconde Um professor de francês, do Namor Eu vou mudar seu nome pra madame Pompador Até que enfim agora sou feliz Vou passear a Europa toda até Paris E nossos filhos, oh que inferno Eu vou pôr luz no colégio interno Telefone pro mané do armazém Porque eu não quero ficar devendo nada a ninguém E vou comprar um avião azul Para percorrer a América do Sul Mas de repente, de repente Etelvina me chamou Está na hora do batente Mas de repente, Etelvina me chamou Acorda Moringueira Vai pelos fundos que na frente tem gente Foi um sonho, minha gente Isso é pra já, vamos quebrar Etelvina Vai ter outra lua de mel Você vai ser madame, vai morar num grande hotel Eu vou comprar um nome, não sei onde De Marquês Moringueira, de Visconde Um professor de francês, meu namoro Eu vou mudar seu nome pra madame Pompador Até que enfim agora sou feliz Vou passear a Europa toda até Paris E nossos filhos, oh que inferno Eu vou pôr luz no colégio interno Telefone pro mané do armazém Porque eu não quero ficar devendo nada a ninguém E vou comprar um avião azul Para percorrer a América do Sul Mas de repente, de repente Etelvina me chamou Está na hora do batente Mas de repente, Etelvina me chamou Acorda Moringueira Vai pelos fundos que na frente tem gente Foi um sonho, minha gente Eu falei pra você e o malandro não vacila Eu falei pra você e o malandro não vacila Eu falei pra você e o malandro não vacila Malandro não cai nem escorrega Malandro não dorme nem cochila Malandro não carrega embrulho E também não entra em fila Malandro não cai nem escorrega Malandro não dorme nem cochila Malandro não carrega embrulho E também não entra em fila É que o bom malandro Esse tem hora pra falar gíria Só fala a verdade, não fala mentira Você pode acreditar Eu conheço o mapa de otário Mentira malandro que anda xingando Crente que tá lavando Mas só aprendeu a falar Como é que é, como é que dá Mas como é que é, como é que dá Como é que é, como ereda E mas falei pra você, eu falei pra você Que malandro não vacila E eu falei pra você, que malandro não vacila Malandro não cai, nem escorrega Malandro não dorme, nem cochila Malandro não carrega embrulho E também não entra em fila Malandro não cai nem escorrega Malandro não dorme nem cochila Malandro não carrega embrulho E também não entra em fila É que o bom malandro Ele tem hora pra falar gíria Só fala a verdade, não fala mentira Você pode acreditar Que eu conheço uma pá de otário Mentira malandro que anda gingando Crente que tá abafando Mas só aprendeu a falar Como é que é, como é que dá Boa, mané, chega pra lá É que é, como é que dá Boa, mané, chega pra lá Mas como é que é, como é que dá Boa, mané, chega pra lá Como é que é, como é que dá Boa, mané, chega pra lá Mas falei pra você Eu falei pra você Que malandro não vacila Aí, mano, atrás Se gritar, pega ladrão Não fica um meu irmão Se gritar, pega ladrão Não fica um Se gritar, pega ladrão Não fica um meu irmão Se gritar, pega ladrão Não fica um Você me chamou para esse pagode E me avisou Aqui não tem pobre Até me pediu pra pisar de mansinho Porque só da cor eu sou escurinho Aqui realmente está toda a nata Doutores, senhores, até magnata Com a bebedeira e a discussão Tirei a minha conclusão Se gritar, pega ladrão Não fica um meu irmão Se gritar, pega ladrão Não fica um Se gritar, pega ladrão Não fica um meu irmão Se gritar, pega ladrão Não fica um O meu amigo é minha baixada Eu ando tranquilo Ninguém me diz nada Matou por ano Vai com a justiça Pois não é ladrão E é boa a polícia Na muita carece Suécia é bacana Se leva uma cura E se deixa a grana Não é como esse ambiente pesado Que você me trouxe Para ser roubado Se gritar, pega ladrão Não fica um Meu irmão se gritar Pega ladrão Não fica um Se gritar, pega ladrão Não fica um Meu irmão se gritar Pega, pega ladrão Não fica um Se gritar, pega ladrão Não fica um, meu irmão Se gritar, pega ladrão Não fica um, se gritar, pega ladrão Não fica um, meu irmão Se gritar, pega ladrão Não fica um Fica meu amigo na minha baixada Eu ando tranquilo, ninguém me diz nada Macamurão, não foi com a justiça Pois não é ladrão e é boa polícia Até parece suécia bacana Se leva o bagulho e se deixa a grana Não é como esse ambiente pesado Que você me trouxe para ser roubado Se gritar, pega ladrão Não fica um, meu irmão Se gritar, pega ladrão Não fica um Se gritar, pega ladrão Não fica um, meu irmão Se gritar, gritar, pega ladrão Não fica um Mas é que eu fui num velório velar um malandro Que tremenda decepção Eu bati que o esperto era riff legal Ele era do time da entregação O bicho esticado na mesa Era dedo nervoso e eu não sabia Enquanto a malandragem fazia cabeça O indicador do defunto tremia Era carruete sim Era carruete sim Olha aí que a polícia pintou no velório O dedão do safado apontava pra mim Era carruete sim Era carruete sim Veja bem que a polícia arrochou o velório O dedão do defunto apontava pra mim Carruete é mesmo um tremendo canalha Nem morto não dá sossego Chegou no inferno carruetou o diabo E lá no céu carruetou São Pedro Ainda disse que não adianta Porque a onda dele era mesmo entregar Quando carruete é um bom carruete Ele carrueta em qualquer lugar Era carruete sim Era carruete sim Olha aí que a polícia pintou no velório O dedão do safado apontava pra mim Era carruete sim Era carruete sim Veja bem que a polícia pintou no velório O dedão do defunto apontava pra mim Mas é que eu fui no velório Velório é um malandro Que tremenda decepção Eu bati que o esperto era rico e legal Ele era do time da entregação O bicho esticado na mesa Era dedo nervoso e eu não sabia Enquanto a malandragem fazia cabeça O indicador do defunto tremia E era carruete sim Era carruete sim Olha aí que a polícia pintou no velório O dedão do safado apontava pra mim Era carruete sim Era carruete sim Veja bem que a polícia Arrochou o velório O dedão do defunto apontava pra mim Carruete é mesmo um tremendo canalha Nem morto não dá sossego Chegou no inferno No carrueto o diabo E lá no céu Carrueto o São Pedro Ainda disse que não adianta Porque a onda dele era mesmo entregar Quando carruete é um bom carruete Ele carrueta em qualquer lugar E era carruete sim Era carruete sim Olha aí que a polícia Pintou no velório O dedão do safado apontava pra mim Era carruete sim Era carruete sim Veja bem que a polícia Arrochou o velório O dedão do defunto apontava pra mim Na subida do morro me contaram Que você bateu na minha negra E isso não é direito Bater numa mulher Que não é sua Deixou a negra quase nua No meio da rua A negra quase que virou presunto Eu não gostei daquele assunto Hoje venho resolvido Vou lhe mandar para a cidade De pé junto Vou lhe tornar em um defunto Você mesmo sabe Que eu já fui um malandro malvado Somente estou regenerado Cheio de malícia Tem trabalho a polícia Pra cachorro Tem até no dono do morro Mas nunca abusei De uma mulher que fosse de um amigo Agora me zanguei consigo Hoje venho animado A lhe deixar tudo cortado Vou dar no castigo Metule o aço no abdômen E tiro fora o seu umbigo A, E, I, O Uspadureira Plim, plim Um minutinho de comercial Ainda que possa parecer escabido Não o é É que falamos em umbigo Me lembro o bigada O bigada Me lembro o João Pois aí está João para a serrinha Serrinha de Madureira E para quem já está ligado E para quem ainda vai ficar Eu sou Sergião Lourosa E nós somos Os Madureira E essa é a nossa singela homenagem A Moreira da Silva O Kid Morangueira Mas voltemos ao nosso assunto Posto queijão Misturado com tchá-tchá-tchá Abdiquemos do fio da navalha Troquemos pelo fio do machado Você não se afoba, hein? E o homem dessa vez não vai morrer Se ele voltar, dou pra valer Vocês botem terra Nesse sangue não é guerra É brincadeira Vou desguiando na cadeira A justa já vem E vocês digam que estou me aprontando Enquanto eu vou me desguiando Vocês vão ao distrito Aldeberusca se desculpando Foi um malandro apaixonado Que acabou se suicidando E com minha sogra eu não quero graça A ela tem muito respeito Ela bebe cachaça e fuma charuto Tem bigode e cabelo no peito É, eu não sei não Minha sogra parece sapatão Não sei não Minha sogra parece sapatão Veja que mulher danada Pra gostar de confusão Ela tocou fogo no meu barraco Também quebrou minha televisão Rasgou toda a minha roupa E jogou fora o meu colchão É, eu não sei não Minha sogra parece sapatão Não sei não Minha sogra parece sapatão Ela é de dar sugesta Por qualquer coisa ela fica invocada Só entra pela madruga Uma pá de mulher que é da barra pesada Quando tá dormindo rouca Que parece trovoada É, eu não sei não Minha sogra parece sapatão Não sei não Minha sogra parece sapatão Quando o malandro toca nela É aquele alvoroço Ela paga assim para o esperto Malandro, qual é a sua? Seu moço da fruta que você gosta Eu como até o careço Eu não sei não Minha sogra parece sapatão Não sei não Minha sogra parece sapatão Não sei não Minha sogra eu não quero graça A ela tenho muito respeito Ela bebe cachaça Ela fuma charuto Bem me guarde cabelo no peito É, eu não sei não Minha sogra parece sapatão Seu João Não sei não Minha sogra parece sapatão Quando o malandro toca nela É aquele alvoroço Ela paga para o esperto malandro Qual é a sua? Seu moço da fruta que você gosta Eu como até o careço Não sei não Minha sogra parece sapatão É, eu não sei não Minha sogra parece sapatão Não sei não Minha sogra parece sapatão Não sei não Minha sogra parece sapatão Viserra da Silva Foi o mais malandro dos malandros Morreu no dia 17 de janeiro 171 Domingo de sol Adivinha pra onde nós vamos Aluguei um caminhão Vou levar a família Pra Praia de Ramos Domingo de sol Domingo de sol Domingo de sol Adivinha pra onde nós vamos Aluguei um caminhão Vou levar a família Pra Praia de Ramos Minha sogra aquela besta Se esgolte me acompanhar Levou sabonete e eneiro Só pra me envergonhar Minha nega toda prosa no maiô Zamba canção O meu filho O meu filho Joãozinho Jogou um siri dentro do meu calção Domingo de sol Domingo de sol Domingo de sol Dê, dê, adivinha pra onde nós vamos Aluguei um caminhão Vou levar a família Pra Praia de Ramos Domingo de sol Domingo de sol Domingo de sol Eu pulava de alegria Meu sonho estava sem realizão Mas tudo que é bom dura pouco Um salvavilo tremendo negão Trouxe a velha nos braços Mas na onda perdeu o calção Que confusão, que confusão Lê, lê, que confusão Todo mundo a chave enorme A coragem do negão Que confusão Lê, lê, que confusão Todo mundo a chave enorme A coragem do negão Domingo de sol Domingo de sol Domingo de sol Lê, adivinha pra onde nós vamos Aluguei um caminhão Vou levar a família Pra Praia de Ramos Domingo de sol Domingo de sol Domingo de sol Lê, lê, adivinha pra onde nós vamos Aluguei um caminhão Vou levar a família Pra Praia de Ramos É, vou beliscar aqui aquele franguinho Que delícia Uma farofinha Ô menina, sai da água Não esquece do protetor solar Fecharam, fecharam o paletó do Ricardão E no velório foi a maior confusão No interno saiu xingamento e até palavrão Por causa do monte de mulher amada Querendo pegar na alça do caixão No interno saiu xingamento e até palavrão Por causa do monte de mulher amada Querendo pegar na alça do caixão Dona Maria dos Santos Esposa do seu João Quando soube da notícia Caiu desmaiada no chão Até a dona Dolores com mais de três filhos Mulher de respeito Agora só anda de sapato baixo Cabelo trançado e vestido preto Fecharam, fecharam o paletó do Ricardão Bem feito E no velório foi a maior confusão É, no interno saiu xingamento e até palavrão Por causa do monte de mulher amada Querendo pegar na alça do caixão No interno No interno saiu xingamento e até palavrão No interno saiu xingamento e até palavrão Por causa do monte de mulher amada Querendo pegar na alça do caixão Mais de quarenta crianças perdidas Naquele vai ou não vai E o malandro malvado Querendo saber quem matou o seu pai Dona Susana parteira Dona Susana parteira No interno saiu xingamento e até palavrão No interno saiu xingamento e até palavrão Por causa do monte de mulher amada Querendo pegar na alça do caixão Cento e cinquenta mulheres chorando Acompanhando o caixão Com mais de setecentas velas Iluminando o garanhão Na hora da despedida As mulheres queriam uma recordação Levaram a calça, a camisa, a cueca Tiraram o pedaço do pau do caixão Fecharam Fecharam O paletó do Ricardão Bem feito E no velório Foi a maior colusão É No interno Saiu xingamento e até palavrão Por causa do monte de mulher amada Querendo pegar na alça do caixão No interno Saiu xingamento e até palavrão Por causa do monte de mulher amada Querendo pegar na alça do caixão Vou fazer um bingo Lá na casa da vovó Vou fazer um bingo Lá na casa da vovó O prêmio é minha sogra Sai numa pedra só Quem ganhou tem que levar Pura receita Leva essa droga pra lá Mas quem ganhou tem que levar Leva essa droga pra lá Mas quem ganhou tem que levar Se você não ganhou nada Não fique preocupado Porque na segunda pedra Você leva meu cunhado Quem ganhou tem que levar Leva essa laga pra lá Mas quem ganhou tem que levar E é o seguinte Eu vou fazer um bingo Lá na casa da vovó Eu vou sim Vou fazer um bingo Lá na casa da vovó O prêmio é minha sogra Sai numa pedra só O prêmio é minha sogra Sai numa pedra só Quem ganhou tem que levar Leva essa laga pra lá Mas quem ganhou tem que levar Leva essa laga pra lá A cartela é de graça Podem levar de montão Eu entrego o prêmio em casa Mas não aceito devolução Se acaso der empate Ninguém fique com receio A gente pega um serrote E parte essa velha no meio Quem ganhou tem que levar Leva essa laga pra lá Mas quem ganhou tem que levar Leva essa laga pra lá Vai, manda Eu vou fazer um bingo Lá na casa da vovó Eu vou sim Vou fazer um bingo Lá na casa da vovó Mas o prêmio é minha sogra Sai numa pedra só O prêmio é minha sogra Sai numa pedra só Quem ganhou tem que levar Leva essa laga pra lá Mas quem ganhou tem que levar Quem ganhou tem que levar Mas quem ganhou tem que levar Leva essa laga pra lá A malandragem dá um tempo e manda avisar No próximo mês tem banquinho, tem violão e muita bossa nova no Som Brasil Até lá Estou desafiando na minha área só para quem pode Quero ver pavarote comigo e carreira cantando pagode Estou desafiando na minha área só para quem pode Quero ver pavarote comigo e carreira cantando pagode Se for lá no Morro do Galo e abrir o peito não vão agradar Eu até pago pra ver pavarote comigo e carreira versar Certíssimo! É que pra cantar samba tem que ser malandro e não marcar bobeira Se atravessar o pagode, leva um sacode e sai de carreira Olha aí malandragem! Estou desafiando na minha área só para quem pode Quero ver pavarote comigo e carreira cantando pagode Estou desafiando na minha área só para quem pode Quero ver pavarote comigo e carreira cantando pagode É que lá na favela não tem metropolita para cantar E nem grande orquestra com zumbi meta para acompanhar A partitura e a letra é escrita no papel de pão Diz aí meu irmão É só dar a dica que a rapaziada segura o refrão Três balandros em concert Ó, o breque agora é na quinta sinfonia, hein? A gente cantando pagode aqui, o negócio da gente é ópera, rapaz Estou desafiando na minha área só para quem pode Quero ver pavarote comigo e carreira cantando pagode Estou desafiando na minha área só para quem pode Quero ver pavarote comigo e carreira cantando pagode Se for lá no Morro do Galo, abrir o peito não vão agradar Eu até pago pra ver pavarote comigo e carreira avessa É que pra cantar salva tem que ser balando e não marca bobeira Se atravessar o pagode, leva um sacode e sai de carreira Estou desafiando na minha área só para quem pode Quero ver pavarote comigo e carreira cantando pagode Estou desafiando na minha área só para quem pode Quero ver pavarote comigo e carreira cantando pagode É que lá na favela não tem grande orquestra para conquistar E nem grande orquestra com zumbimenta para acompanhar A partitura e a letra é escrita no papel de pão É só dar a dica que a rapaziada segura o refrão Estou desafiando na minha área só para quem pode Quero ver pavarote comigo e carreira cantando pagode Estou desafiando na minha área só para quem pode Quero ver pavarote comigo e carreira cantando pagode Ainda bem que eu sou marido, né? Essa parada de tenor é furiculi furicular Aô, rapaz! Espera, esse... Aô, rapaz! Aô, rapaz!